Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer o Not My Hand Challenge, ou seja, não, as minhas mãos. Esta aqui é a Vanessa, tá? E eu estou aqui atrás. E hoje o que é que nós vamos fazer? Nós vamos marquilhar a nossa menina Vanessa. Com as minhas mãozinhas sem eu ver nada. E ela só se vai rir porque ela vai ver tudo, obviamente. Então pronto. Vamos começar então pela base e onde ela está aqui justamente. Pronto. Vamos começar então. Tens a linha cheia de base. Tens a linha cheia de base. O que não vai acontecer hoje. A seguir o que vamos fazer será colocar corrector de fólicas. Aqui nós vamos só arinhos. Não se podem esquecer que ao colocar as regras à barreira nós temos que espalhar muito bem até para limpear no olho e no outro olho também. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos colocar sombras na nossa linda carinha. A sombra que nós vamos colocar será este castanho aqui da pontinha, vamos colocar este outro vídeo que é para lançar com sombras super acreditadas. Vamos fazer uma maravilhosa assim, nossa, que lindas e maravilhosas. O que é que nós vamos colocar agora? Agora nós vamos colocar blush, que é aqueles contornos lindos e maravilhosos que nós fazemos para corrigir a nossa cara e a nossa cara de cara linda. O contorno das nossas bochechas está pronto. E o que é que falta fazer agora? Agora vamos colocar o nosso batão. E já estamos com o nosso batão colocado. Espero que tenham gostado desta maquilhagem. Eu imagino, é até a próxima, deveria. Que tal o challenge? Máquilha, tu bem, amor? É, só falhei aqui um bocadinho no batão desta vez. E a sombra também, tipo, meti em baixo, mas não se nota, meti clarinho, meti clarinho. Eu acho que esta maquilhagem correu muito melhor no desafio da maquilhagem de olhos vendados. Acho que ficou, pá, muito melhor. A base é que não está super, hiper, mega bem espalhada. Acho que é a única coisa que está aqui, assim, de mal. Mas acho que está ótimo. Espero que vocês tenham gostado de ver a Vanessa como personagem e não eu. Ficou bastante engraçado. Vemos no próximo vídeo, então. Muito obrigada por terem assistido. Espero bem que gostaram. Se não gostaram, digam-me, não é? Se vocês quiserem me ajudar um bocadinho, podem escrever ali, comentar ideias e o que é que mais gostariam de ver. Sabem que eu leio sempre os vossos comentários e gosto sempre de tirar novas ideias para poder fazer vídeos para vocês. E então, se vocês tiverem ideias, digam-me, yeeeey! Espero bem que vocês gostaram de ver a Vanessa aqui a gravar com a minha voz. Eu acho que ficou bastante engraçado. Já, tipo, se ao dentro de fazer as minhas caretas, quando estavas a espalhar a base, eu tipo... Estava bem a ver a situação. Mais uma vez, obrigado por terem assistido. Espero que tenham gostado e um grande beijinho. E até o próximo vídeo. Mua! 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 Obrigado.